Curveiros, o que é isso daqui? Eu não sei se é carro de corrida, não sei se é carro de rua, tem engate, mas tem pneu de corrida. O que é isso aqui? Vamos descobrir nesse vídeo. Salve, Curveiros! Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Estou no Autódromo SPA, evento da TCR, Track Day, rolando. E olha o que eu achei aqui, cara. Vamos ver o que tem aqui, cara. Estou muito ansioso para ver esse Lancer aí. Não sei se é de corrida, não sei se é de rua. Então, se inscreve no canal Curva 1, deixa aquele like, acompanha os vídeos que eu faço de projetos diferenciados. E lembrando, está rolando o concurso do Chevette Tubarão Branco. Link na descrição do vídeo para você ganhar esse carro sensacional, maravilhoso, que está andando muito. Cara, esse carro está criando discórdia por aí. Então, aproveita que está sendo bem rápido. Você acessa o link lá, faz o pagamento, compra o álbum de fotos do carro. E quantos álbuns você comprar, é mais chance de ganhar. Aproveita que vai ser rapidão. Firmeza? Então, vamos lá. Salve, meu irmão. Tudo bem? Estou bem, Ecer? Boa tarde. Vinícius, que loucura é essa, cara? Cara, esse carro é um Lancer aspirado, totalmente aliviado, um gaiolado, tudo de fibra. Mas o motor câmbio é original. Feito original pela Mitsubishi mesmo. Caraca, mano. Vamos dar uma volta no carro, assim, a gente vai dar um 360, só para vocês terem um pouco de noção. Então, quem já está nas maldades, assim, quem acompanha as corridas como eu, você já bate o olho e já vê, ó. Está vendo aqui onde iria os faróis de milha? Não tem mais. É um buraco. Então, aqui deve entrar o ar para resfriar os freios? Na verdade, veio sem mesmo. Já veio assim com o buraco aqui. É livre de peso, então. Mas com certeza dá uma resfriada também. Vocês podem ver, logo mais a gente vai abrir aqui o cofre para vocês verem o que tem aqui debaixo do capô. Mas olha que legal, presilha, pneu de corrida, puta, pneu slick, cara. O carro veio assim? Veio com um jogo de roda de slick e um jogo de roda normal. Viu, mas o que é isso? É uma categoria? O que é? Então, categoria ele nunca teve. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Categoria ele nunca teve. Só que esse carro foi criado junto com a época dos Lancer Cup. Que tinha o Zevo, o Zevo RS e o Zevo R. E de alguma ideia de alguém saiu esse carro. Só que ele nunca competiu. Tem alguns outros desse, mas não tem categoria feita. Foi produzido pela Mitsubishi. Produzido pela Mitsubishi. Com base na Lancer Cup. Exatamente. Que era o Zevolution. Que era o Zevolution. Só que aí eles fizeram em cima do aspirado manual. Exatamente. Com suspensão, óleos, tudo preparado, coilover. Que loucura isso aqui, cara. Esse carro é louco. Deve ser um canhão nas curvas. Nas curvas, sim. O motor falta um pouco. Você pretende futuramente fazer alguma maldade no motor? Quem sabe, né? Com certeza, né? Mas por enquanto ainda não. Tem que aprender a dirigir. É, é isso aí. Aqui deve ser uma aula. Aqui na verdade acho que... É tipo um Game Shark, né? Então, como eu comecei com ele, né? O primeiro carro que eu falei foi ele. Então ele me ensinou muito, né? Sim. Aspirado, não é tão forte. Você consegue sentir o carro. E não é todo mundo que começa com pneu slick, hein? Então. Pneu slick é assim. Gruda mais do que tudo numa pista seca. Só que se você sair, você sai. Você não corrige. E, caraca, deixa eu só agora pegar a traseira aqui. Vocês podem ver que, ó, o carro realmente é um carro de corrida, Curveiras. Não é um carro provavelmente de rua, né? Porque, ó, aqui era pra provavelmente ter um plástico ali na parte de baixo, né? Não tem. Ele tem... Isso aqui é uma saia, né? Que não vem no original, né? Isso. Aham. Aerofoliozinho ali. E vidros de acrílico. Que não são vidros, né? São acrílico. Sensacional. Vamos já logo mais entrar dentro do carro. Caraca, até o porta-mala tem trava. Ele é de fibra. Porta-mala de fibra. Porta-mala de fibra. Que legal, cara. Olha isso aqui. Que legal, cara. Você sabe a diferença de peso de um carro desse pra um original? Cara, eu ia pesar ele até 15 dias atrás. Não tive oportunidade, mas ainda vou pesar ele. Pra ter certeza do quanto que é o alívio. Porque também ele tem a gaiola, né? Aí aumenta o peso, mas acho que não deve aumentar tanto assim. Sim. Olha lá as travas. Mano, eu tô muito ansioso pra abrir esse porta-mala. Você pode fazer esse favor pra mim? Nossa, que legal, cara. Olha isso. Você já andou na rua com ele? Na rua? Eu só ando na rua com ele. Eu não tenho carretinha. Mentira. Então, pra mim, vir pros treks, por exemplo, hoje é 100km. Eu venho com ele rodando. Mentira. E a placa? Ele tem placa. Ele é legalizado pra andar? Legalizado pra andar. Esse cara zerou a vida, velho. Ô, você zerou a vida, mano. Olha o seu carro de... É uso diário isso aqui? É uso diário. Ah, mentira, velho. Não, não é possível, velho. Eu olhei isso aqui. Não, eu olhei isso aqui. Eu falei, não é possível que tenha isso aqui, cara. Esse aqui foi eu que coloquei. Eu preciso trazer as coisas dele, pô. Eu não tenho carro pra puxar ele. Você vai embora com ele e com a carretinha? Isso, a carretinha não veio hoje, porque eu joguei tudo dentro. Tem roda, barraca, tudo vai dentro dele. Meu Deus do céu. Mas a carretinha puxa, pneu slick, ele vai pra muito longe, né? É, você não anda com slick na rua, né? Não. Mas esse aqui anda? Esse sim. Certo. Porque hoje eu só tô com dois slick, né? Aham. Freio dele é original? Então, eu acabei de fazer o upgrade essa semana. Ele tinha freio original, só que faltava. O freio dianteiro era 270 milímetros o disco e o traseiro é 260. Certo. E agora eu aumentei. O traseiro agora tá com 302 e o dianteiro com 320. Nossa. E mudei as pinças também, né? Coloquei pastilha maior, tudo maior. Cara, olha que legal. Pra quem quer preparar um Lancer aí, você vê como ele tá dando as dicas, né? Porque se num aliviadão falta, imagina num de rua que tá todo montado. Então, fica aí a dica aí. Pra quem quiser trabalhar freio, trabalhe freio. Quem quiser não, né? Não tem querer, tem que fazer. É o que eu falo pra todo mundo. E a primeira coisa que você tem que fazer é pastilha. Pastilha TechPads Racing. Link na descrição do vídeo. Cupom Curvão te dá 10% de conta. Você vai ter que trocar uma hora ou outra. Bota uma coisa decente, põe uma coisa muito boa, vocês vão me agradecer. Quem usou já, comenta aqui nos comentários. Quero ver. Quero ver se vocês tiverem uma boa experiência. Nossa, que legal, cara. E aqui é o freião 320. Nossa, legal pra caramba. Vamos agora entrar dentro do carro. Saída de ar. Viu, deve ser muito quente, né? É muito quente. Isso aqui foi até eu que inverti. Ele é ao contrário pra entrar o ar. Só que, como eu uso ele na rua, ele entra muito ar mesmo. Quase arranca essa janelinha interna. Então eu inverti ele pra melhorar pro meu lado. Ah, entendi. Só que ele tem ar-condicionado. Ele tem ar-condicionado? Ar-condicionado. O que que é isso aqui, Curveiros? Manda nos comentários. É um carro de corrida ou é um carro de rua? Manda aí, manda aí. Olha só o carro do cara, mano. Você é solteiro? Não, eu namoro. Você namora? E a namorada? Ah, ela anda junto. Curte? Curte pra caramba. Não reclama pra entrar? Não, não, não. Já reclamou alguma vez, né? Não, não. Mas eu dou os pulos dela. Dá os pulos dela, tá certo. Dá licença, mano. Eu vou entrar. Olha lá. Caraca, que legal. Então, painel original. Painel original. Tem extintor FIA. Que ali traz o galãozinho, né? O pessoal até acha que é nitro, mas é só extintor. Nossa, que legal, cara. O volante, ele é excomutável lá, que ele sai fora, né? Aham. Ele é igual... Você aperta aqui. É, aperta e sai fora. Certo. Vamos ver se a gente consegue uma mão só? É, consegue. Só puxar. Aí. Aí sim. Injeção preparada? A injeção dele é original, só que tem um remapeamento, só. Esse carro só tem remape, não tem nada de nada. É o motor original, câmbio original, com remape, só. Que curioso. Curioso. E o que é essa ProTune aqui? Essa ProTune aí só tá pra auxiliar. Ela só marca tempo de volta por GPS, mas ela não tá ligada na injeção. Ela não tá usando ela de injeção. Entendi. Ela tá assistindo. Ela tá assistindo. Ela tá apoio. Legal. É isso? É isso aí. Ele não deu um track nem nada? Não tem. Legal, hein? Nossa, isso aqui deve ser um calor num dia quente, mano. Calor. E o que você faz da vida? Eu tenho oficina mecânica. Ah. Que no Telemarcom. Eu tenho oficina mecânica do meu pai e agora eu que tô sumindo lá. Legal. Então, é uma briga até as nove da noite com ele. Até as seis trabalha e até as nove com ele. Vai buscar peça? Ah, faz tudo com ele. Leva cliente também se precisar. Caraca, que legal, mano. Muito legal. E olha como que é bem trabalhado esse roll cage. Tipo, é muito bem assim... Você tem uma... Ele tem uma classificação, né? Do que você diz? Ele tem uma regulamentação esse roll cage aqui. Esse... Esse... Como que é? Não é, mano? Ele é... É fia também, esse roll cage. Porque ele foi feito junto com o pessoal da Lancer Cup. Sim. Então, é o mesmo que tem lá... É o mesmo do Evo, tá aqui dentro. Porque, ó, vocês conseguem ver, tipo... Cara, olha isso aqui. Olha essas chapas. É muito... É muito... É... Fortalecido, assim. Muito... Muito bruto. Aí, fecha aqui embaixo. Provavelmente deve ir até a torre do amortecedor da frente. Vai até a torre do amortecedor. O cara trava o carro inteiro. Vai na torre traseira ali, ó. Cruza em várias vezes aqui, ó. Tanto que não precisa nem de... Nossa. De barra, né? Esse carro é uma aula de carro de corrida. Esse carro é uma aula. Esse carro é uma aula. Olha como que é a fixação do cinto. Isso aqui é uma coisa que 99% das pessoas fazem errado. Vocês têm que fazer exatamente assim. A fixação do cinto. Se for ver, né? Entre aspas. Esse lado tá errado. Esse lado tá errado, né? É pra cruzar. E tem uma distânciazinha e um ângulozinho. Que animal. Como é que eu abro o capô dele aqui? Eu vou lá abrir. É por fora. Ah, é verdade. Tem a presilha. Fibre, então é leve, né? É. Eu já ia falar. Você não tem geladeirão na sua casa, não? Eu fecho. Aqui é fibra também? Fibra também. Que legal, cara. Nossa, eu quero saber quanto pesa esse carro. Eu também. Ele vale pesar um... Em Santa Bárbara do Oeste tem uma balança que eu consigo lá levar você. Se você quiser um dia. Eu sou meio de longe. Você é de onde? Eu sou de pedreira. Pedreira, caraca. Que legal. Veio rodando. Vai voltar rodando. Aí sim. O problema é pagar pedágio. É isso aí. Obre a porta. Ele já tem as bobinas individuais? Já. Tudo original. Bobina original. Aqui no original tem uma capinha aqui. Aham. Esse carro ele tem quantos cavalos no documento? Se eu não me engano é 160. 160. E anda bem? Na reta eu passo mal. Tipo com os carrinhos... É que você também está acostumado com o carro fazendo muita curva, né? Chega na reta e parece que está parado, né? Eu boto fé. É, mas é um 2-0, né? O carro é aliviado. Eu acho que deve andar bem até se for... Por exemplo, pegar um Astra assim, você deve dar uma benga, né? O Astra anda bem, né? Certamente. Mas legal. Passa mal para o Zup, né? Nossa, o Zup é... Up não é de Deus. Não tem como. Animal, mano. Sensacional. Liga ele, quero ouvir o ronco dele. o ronco de carro esportivo ele tem o ronco de carro esportivo ele tem Vinícius, obrigado hein valeu a oportunidade de ter mostrado essa máquina pra gente, parabéns mano parabéns pra isso daí, é uma aula de perseverança de amor com carro de corrida esse aqui vai até o final comigo, não troca mas ele não tem é um carro muito raro, eu acho que você tem que realmente dar uma casaco ele né, eu peguei ele com mil km já tá com 5 mil caraca, 5 mil km velho que da hora mano, que da hora, sensacional Curveiros, vou tentar gravar um vídeo desse carro andando se inscreve no canal Curva 1 pra vocês acompanharem, deixa aquele like e concurso do Chevrolet Tubarão Branco, logo mais sai então aproveita e garanta porque alguém vai ser dono daquela máquina sensacional, tamo junto Curveiros Tchau 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 Tchau